Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazone e o vídeo de hoje, pessoal, vai trazer uma ação que vocês não me pediram para agora, mas que rotineiramente me pedem. Ora, CSN Mineração, ora também a Vale, Cebave, Gerdau, Usiminas, Siderúrgica Nacional, todas essas empresas eu cubro aqui de vez em quando, pessoal. No vídeo de hoje eu vou cobrir a Vale, então a gente vai atualizar a Vale, faz ali aproximadamente uns 10 dias que eu postei a última atualização, a queda aconteceu, na minha opinião ainda tem um pouquinho mais para cair, mas é importante saber que a correlação com o minério de ferro, já que o minério de ferro assentou um primeiro suporte. Pessoal, a gente pode ter abril aí de Petrobras subindo, Vale subindo, nesse meio de abril, hoje é dia 11, não digo na segunda quinzena, mas no final da primeira quinzena a gente pode ter sim as duas grandes aqui em empresas da Bolsa Brasileira subindo, porque o petróleo por quebra de oferta e o minério de ferro, tecnicamente, pessoal, lá em Singapura, está com cara que chegou em um primeiro suporte, pode passar aí uma semana, duas semanas com ligeira alta. Vamos lá ao comentário, eu vou trazer para vocês primeiro as pautas do vídeo, então a gente, eu vou comentar aqui um, acho que a principal novidade que a Vale apresentou recentemente, né, que é o acordo com a GM, depois a gente vai para o filme da Vale, para quem é longo prazo ou pretende ser, melhor dizendo, para longo prazo, porque quem já investe para longo prazo deve estar sabendo disso, decore salteado, mas eu vou colocar aqui todo o ciclo dos fundamentos da Vale, principalmente, né, o ciclo do próprio minério, da própria comodidade, da própria natureza da Vale e dos seus resultados, tá, então DRE desde 2010 para cá, tá. Depois a simetria atual entre lucro e cotação, lembrando que a cotação sempre segue o lucro no médio e longo prazo, então qual que é o ciclo que eu vejo hoje, eu vou desenhar nesse gráfico bacana aqui do Fundamentei, tá, a gente vai olhar para os dividendos, tá, e as datas cortes mais importantes, vai olhar para o preço justo de grava aqui e a gente vai, eu vou trazer para vocês uma curiosidade, e aí, Petro ou Vale batem o CDI e se batem quem ganhou, tá, depois a parte mais importante do vídeo, na minha opinião, acaba sendo o minério de ferro, então como é que tá o minério de ferro nesse momento, qual que vai ser a dança dos preços por lá, em Singapura, e aí eu vou colocar para vocês o preço da Vale, pessoal, e também do DXY, até posso falar do DXY primeiro, e aqui no vídeo de hoje, pessoal, nós ganhamos o canal, na verdade, né, ganhou um novo inscrito, né, um novo parceiro, que é a própria Orama, então vocês vão ver no meu gráfico aqui de preços, tá, um QR Code, hora mais, hora não, tá, por quê, pessoal, a Orama habilitou rotear ordens pelo TradingView, então é a única corretora no Brasil que vocês podem colocar ordens de compra e venda aqui no TradingView, até posso fazer uma ordem hipotética para vocês aqui, certo? Bom, sem mais delongas, a gente passa agora para o disclaimer, e aqui já falando como youtuber profissional, gostou das pautas, pessoal, Vale, Minero de Ferro, Dólar Index, né, o DXY, um pouquinho aqui de fundamento, dividendos, e a gente fecha com o preço-alvo da Vale como principal ponto do vídeo, certo? Considere se inscrever, ative as notificações, porque aqui no Clube dos Dividendos, no YouTube, nós temos dois vídeos por dia. Bom, pessoal, vamos lá, vamos pela primeira parte aqui, acho que é interessante, quem não leu a notícia, né, o acordo de longo prazo aí com a General Motors para fornecer sulfato de níquel da planta em Quebec, então, transição energética está com a, com sinal verde aí para a Vale, ela pretende não só estabilizar a produção, mas aumentar, nesse momento, 2022, 2023, é o que ela chama de estabilização, tá, e ela vê um crescimento, tá, para 2026, então, isso já é interessante, tem a planta dela na Indonésia, tá, isso na base de níquel, e também cobre a Vale vem crescendo aí a sua produção, tá, ano a ano, e tem isso já no seu escopo. Então, o pipeline da Vale, para quem acha que, no Brasil, mesmo com uma super oferta que nós temos aí de etanol, por exemplo, os EVIs, os veículos elétricos, vão tomar de assalto aí o nosso mercado? Pois bem, a Vale está pensando e se preparando para isso, tá, da maneira dela, não é um Chile? Com certeza não é um Chile, tá, mas ela tende, tenta e tentará ser, tá, é um pouco maior, principalmente na parte de níquel e cobre, tá, e a Vale tem potencial sim, tem caixa para caramba, então não, não seria novidade daqui um ano, daqui dois, se de repente essa indústria meter marcha para cima, a Vale ir para overseas, né, para fora do Brasil aqui, tentando comprar plantas tanto de níquel como de cobre, tá, então bem importante aqui essa parte, acho que tem que monitorar para o futuro, tá, o presente está ainda engateando, mas já participa aqui do release e como destaque da companhia, tá. O filme, pessoal, como é que está o filme da Vale, até posso voltar, acho que eu consigo ficar aqui embaixo, pessoal, o filme da Vale, eu circulei várias coisinhas aí só para você que está pensando se investe ou não, pessoal, a Vale depende de termos de troca, tá, então lá em 2010, 2011, também teve as mesmas margens, né, ou margens muito parecidas com o momento atual, 41, 43%, 38, 37% naquele momento, alavancagem enxuta, geração de caixa nas máximas, certo, alavancagem enxuta, geração de caixa caixa, também nas máximas, tá, então não deixe de ser uma empresa cíclica, tem que saber disso, teve os seus prejuízos aqui em 2013, 2015 e 2019, tá, tem sim os seus prejucos, tá, 2019, bem verdade que foi, ah, aqui operações descontinuadas, pessoal, eu não sei aonde as tragédias, as tragédias entram no, ah, balanço da companhia, mas aqui está com a operação descontinuada 10 bi, então, por isso que veio o prejuco aqui, tá, já em 2022, o lucro só foi na casa dos 96 bi, pessoal, por causa do oposto, de uma geração de crédito aqui, tá, então é importante colocar isso para você, o lucro já vem desacelerando, o que é natural, o que é aguardado por nós, qual a diferença da Vale para boa parte das outras mineradoras aí, que ela tem um yield elevado, tá, assim como a Petrobras teve em 2022, tá, então isso segura um pouco de preço e fez com que no Brasil, por exemplo, mesmo com o minério despencando, tá, ela conseguisse já em 2022, entregar uma máxima igual ao anterior de 2021, então, o minério de ferro, eu vou trazer essa comparação para vocês, acho importante, tá, o minério de ferro achou máxima em 2021, pessoal, e de acordo com a máxima de 2021, até o momento atual de fechamento, é uma queda de 48%, o mesmo no atual momento, são 114 dólares de queda, quase 50% em relação a máxima histórica do minério de ferro em maio de 2021, tá, maio de 2021, aí nós retestamos aqui em agosto, então, esse é agosto de 2021, aqui é maio de 2021, legal, ali foi a máxima e de acordo com a máxima, o minério de ferro despencou 50%, tá, nesse momento, está negociado aqui a 119,60, tá, representando 48,88%, 114 dólares aí de queda, bacana, essa queda, pessoal, quando a gente transporta aqui para o preço da Vale, tá, a gente vai perceber que a Vale em 2021, sem dúvida nenhuma, achou o seu topo também em julho, tá, estamos falando aqui entre julho e agosto, bacana, só que já em 2022, testou de novo, mesmo o minério de ferro, nem de perto, está próximo das máximas, e digo mais, em 2023, testou de novo, tá, e até chegou a romper alguns centavos aqui, então, pessoal, as ações têm recompra de ações, dividendos, às vezes por alocação de fundos passivos, então a Vale está no IBOV, está no IDIV, está em um monte de fundo passivo, tá, ETF passivo, que compra a Vale também de maneira passiva, então assim, esse é um bichinho aqui, que não necessariamente, e não mesmo, vai seguir o minério de ferro nas quedas, mas nas altas seguem, tá, então é uma simetria positiva em relação ao minério de ferro, vamos dizer assim, eu acho muito mais valoroso para a longo prazo você aportar numa mineradora, tá, do que na commodity, tá, isso vale para ouro, petróleo para tudo, porque você tem os dividendos, tá, e tem esse tipo de dinâmica, onde quando o minério cai, por exemplo, a Vale manda bala em dividendos exuberantes, e de repente o mundo quer comprar Brasil ou emergente, a Vale entra nesse basket, nessa cesta, porque está nos ETFs, está no EWZ, EWZ é 70% vale, praticamente está comprando vale ao comprar EWZ, então aqui pessoal, acho bacana, tá, esse tipo de analogia, porque eu acho que vai segmentar melhor, pelo menos é a minha opinião, não é verdade, né, a sua dúvida entre, pô, com mortes ou empresas que produzem, né, acho que empresas que produzem vai gerar mais valor para vocês, por causa dessa renda passiva, por causa da posição em ETFs passivos também, renda passiva sendo dividendos, tá, recompra de ação, bonificação e etc. Bom, aqui eu coloquei para vocês, estão os principais destaques, pessoal, para trazer lucro cedendo, preço ainda não, dividendos seguram, mas de repente a gente pode ter no segundo trimestre, no quarto, no terceiro trimestre de 2023, pessoal, os preços do minério lateralizando e de repente a Vale fechando um pouco a porta para dividendos, tá, é natural a empresa começar a olhar para o ciclo de crescimento global e falar, poxa, agora não é mais investimentos e talvez não seja mais dividendos, como foi 2021, mesmo com o minério caindo, como foi 2022, mesmo com o minério não caindo também, a gente pode dizer, né, em 2022 o minério também caiu, tá, então assim, ela já está há dois anos mantendo um patamar de provento elevado, apesar de, vocês já podem ver aqui, 2022, tá, foi metade do provento de 2021 e a gente tem para 2023, pessoal, algo muito próximo de 2022, tá, para dividendos, se o minério de ferro seguir ali algumas precificações que eu vou colocar para vocês, mas eu ainda acho que será até um pouquinho menos, tá, legal, pessoal, a simetria, qual o ciclo do preço atual da Vale e do preço do lucro, né, eu acho que estamos aqui em 2018, pessoal, 2019 dela aqui, ó, onde a gente percebe em verde o lucro, né, dando uma escorregada, uma patinada, que é trimestre, tá, dá uma patinada, a gente pode falar também em 2017, tá, o lucro da patinada, trimestre, trimestre, eu acho que a Vale está entrando nesse, nesse, vamos dizer assim, nesse cenário, tá, e vocês podem perceber que, por uma ótica contextual lá do momento, né, tudo subiu em 2016, mas também o lucro da Vale voltou depois de um prejuco em 2015, então o que eu acho que vai acontecer? Eu separo, eu tiro essa parte das ações, mas eu mantenho essa parte do lucro e do lucro, tá, das ações eu pego aqui, ó, então o que eu acho que vai acontecer com a Vale, tá, eu já achava que iria acontecer ano passado, pessoal, fui surpreendido, seja pela recompra, seja porque a China ficou descompassada, né, então a China começou a falar que vai reabrir, não reabrir, aí o mercado comprou, a reabertura não veio em 2022 e agora em 2023 comprou de novo e ela veio, tá, então confesso que acho que muita analista aqui ficou surpreendido com a Vale, o que é ótimo, tá, foi a parte boa, foi a parte de alta, tá, e agora a gente já percebe aqui o lucro e a cotação sambando, tá, lucro e a cotação sambando e nesse momento o lucro tá caindo e a cotação bateu as máximas, tá, então era natural, pessoal, a cotação já não está mais aqui nos 80 e pouco, tá nos 70, então é natural, tá, que a cotação viesse pra baixo, cotação é o bege, então a cotação tá aqui, ó, tá juntinho, tá, onde eu acho, onde que é meu preço alto, 71, 74, 69, eu acho que serão as melhores compras pra esse segundo trimestre, por exemplo, tá, e aí nesse gráfico de lucro até encaixa ali na região dos 70 também, tá, porque lucro e cotação, pessoal, tendem, tá, a ficar juntinhos aí e laterais. Os dividendos, deixa eu sair da telinha aqui pra vocês, pessoal, os dividendos da Vale aí na média dos últimos 5 anos, R$5,42, 2022 foi R$7,6, R$7,6, pessoal, R$5,42, uma boa média aqui do scanner da bolsa, eu vou utilizar esse valor, vamos supor que a Vale pague R$5,42 e você faz a continha do Bazin, continha do Barça aí, 6%, pessoal, com margem de yield, R$90,33, ou seja, tá barata, tá, a empresa tá barata, tá, mesmo pagando R$5,42, que é menor do que o R$7,6, que é bem menor do que os R$14,52 de 2021, tá, pessoal, então eu acho que o 2021 foi o novo, o 2011, tá, e agora a gente tem um período de estabilização de lucro e também de dividendo, então 2012 a 2014, esse é o ciclo que eu vejo, tá, então como 2022 ela realmente entregou aqui um dividendão, tá, eu acho que 2023 deve ficar um pouquinho abaixo, mas não muito, e aí estabilizar, 2023, 2024, quem sabe 25, até que a economia global comece a acelerar de novo, quem sabe, tá, ou ela empreenda em um novo segmento como o Nikon, tá, as datas cortes aqui de 2022, pessoal, foi março, já tivemos março em 2023, então tira, agora é agosto, agosto e dezembro, tá, então quadrimestral aí a Vale paga março, agosto, dezembro, são os meses que você tem que ficar atento, tá, valor justo de graça, pessoal, tá em 142 reais, então aqui a gente pula, né, 142 reais no scanner da bolsa, o valor intrínseco aqui pela fórmula de graça, uma margem de 80% de compra, então não, né, acho que tá muito distante, quem bateu o CDI, pessoal, de 1995 pra cá, Vale ou Petrobras? Vale e Petrobras, só que a Vale muito mais, 38 mil por cento, a Petrobras 10 mil por cento, tá, e o CDI 7 mil por cento, tá, então a evolução aí de todos foi bacana, tá, só que da Vale é a vencedora, minério de ferro, pessoal, pro segundo tri, curto prazo, o que eu acho que vai acontecer, pessoal? Vai namorar essas regiões aqui, ó, 111 mínima, 111, 60, 113, 40, 113, 55, já bateu no 116, tá, que era meu primeiro suporte, por isso que eu apaguei, então já é suporte, o VWOP tá aqui, o VWOP da alta, tá, e o VWOP da máxima histórica também, então, lateral, também espero pro minério de ferro, lateral, lateralidade, tá, então é um momento, sim, que você pode ter ali não dividendos, por isso que a Vale, na minha opinião, se o minério de ferro lateralizar de fato, abril, maio e junho, por exemplo, pra maio, junho, a Vale deve cair, e mesmo com o minério estável, tá, para o ano, pessoal, eu tenho minério na máxima 139, já bateu, então para o ano, agora, a probabilidade, a simetria, infelizmente, pro minério é de baixo, tá, é mais a parte aqui dos 94, dos 88, dos 81 e 70, tá, não é interesse dos chineses ter minério alto, eles brigam pra caramba com isso, e também não estão crescendo o suficiente pra manter esse cartão aquecido assim, então eu acho que o minério tende a perder os 100 dólares esse ano, tá, no curtíssimo, no segundo TRI, não, segundo TRI, estabilidade entre 111 e 128, tá, por enquanto estamos mais próximos aqui dos 111, 113, tá, a simetria tá melhor compradora, onde é o alvo, pessoal, abril, maio, 128, tá certo, bacana, pessoal, com isso, eu termino dizendo pra vocês, olha, desdolarização, deixa o DXY quieto, a atividade econômica nos Estados Unidos pós-payroll também deixou ele quieto, então tem que aproveitar, me parece que abril, pessoal, é um mês, sinal verde aí, pra commodities, porque DXY tá quieto, seja aí porque países estão tentando, já não é de hoje, mas ainda mais agora, né, não participar tanto de comércio exterior utilizando a moeda dólar, então menos demanda, mais oferta de dólar, isso faz com que o dólar fique quietinho e também os dados econômicos norte-americanos começaram a esfriar um pouquinho, então isso tudo leva a menos juros do FED, menos pressão pro dólar, pum, temos ali um hiato que abriu de dólar fraco, dólar fraco no mundo, DXY, e aí a Vale, pessoal, termino com ela, quais são os principais pontos, e aqui eu passo pra parte do nosso, do novo parceiro, que é a Orama, pessoal, clicando aqui, tirando uma foto, e tem link na descrição também, tá, vocês vão ser redirecionados por uma página rápida, pra abrir conta aqui na Orama, e aí vocês vão ter a opção do TradingView como plataforma pra vocês investirem, tá, então você pode rotear a ordem com dinheiro real ali, tá, esse é o QR Code, tá na telinha pra vocês, tá, e a Vale, pessoal, 74.3, 71.45, 71.42, tá, são os principais pontos de suporte, abriu, como eu falei, que é uma janela alta, tá, a gente pode, ao invés de chegar primeiro no 74, bater nos 81, bater nos 82,56, bater até nos 86,77, não tem o cenário que ela vem aqui pros 92,61, tá, qual que é meu cenário, então, no curtíssimo prazo, pessoal, vida tranquila, ou mais verdinha aí pra você, até pelo menos os 82,56, tá, e pro ano, aí sim, a Vale, inevitavelmente, eu tenho esses alvos aqui como muita probabilidade de ser conquistado, principalmente, pessoal, por quê? Junho, julho, tá, são hiatos sem dividendos, se o minério não ajudar, muito provavelmente, a Vale vai ceder, tá, se o minério lateralizar, eu já acho que ela vai ceder. Pessoal, resumo da Vale aqui, os pontos técnicos voltem aí, pausem o vídeo, vejam lá os pontos técnicos, e agora sim, pode deixar um like, um dislike, vejam a Orama aí, pra quem gosta do Trading View como análise, né, eu quase dou um banho aqui no meu microfone, vejam aí a Orama como novo parceiro, tá, e considere se inscrever no canal. Um grande abraço, tchau, tchau.